O corpo foi encontrado na rua Yolanda Junqueira de Mello com sinais de violência. Consta, a gente viu por cima, porque nós não podemos mexer muito por causa da perícia, né? Tem que aguardar a perícia. Mas, a princípio, tem alguns ferimentos no crânio. O rapaz encontrado não estava com nenhum dos documentos, o que não possibilitou a identificação do corpo. De acordo com a polícia militar, ele pode ter sofrido as agressões ainda na rua e depois ter sido levado para a mata já sem vida. Ele já se encontrava naquela posição. Aquela posição que ele se encontra nesse momento é a que foi encontrada. Com a calça um pouco abaixada, provavelmente por ter sido arrastado pela trilha. Uma pedra também estava no local com manchas, provavelmente de sangue. Mas os detalhes do crime só poderão ser revelados pela perícia. A PM localizou o corpo após uma ligação. A viatura foi deslocada para cá. Chegando aqui já havia algumas pessoas nas proximidades e indicaram essa trilha. Os militares desceram a trilha e localizaram o corpo.